Porera, você acha que é páreo pra mim? Esta espada foi feita pelos deuses e vou usá-la pra destruir você. Sou a filha de Hipólita e estou aqui pra cumprir a missão dela. Eu sou Diana. Você pode se render ou eu mesma vou te derrubar. Você achou que eu ia apenas ficar parada? Eu faço isso há mais tempo do que você imagina. Estou te avisando. Fui treinada por algumas das maiores guerreiras da história. Esta espada foi feita pelos deuses e vou usá-la pra destruir você. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Quando você tem mais de dois mil anos, nada mais te surpreende. Esta espada foi feita pelos deuses e vou usá-la pra destruir você. O laço da verdade não leva esse nome à toa. Sou a filha de Hipólita e estou aqui pra cumprir a missão dela. Pelo amor da deusa, onde eu estacionei aquele jato? Quando você tem mais de dois mil anos, nada mais te surpreende. Eu faço isso há mais tempo do que você imagina. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Obrigado.